Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando aqui pra você e hoje eu vou falar sobre um assunto que nós corretores acabamos caindo várias vezes em situações como essa. E não tem problema nenhum fazer isso, mas você precisa ter muito, mas muito cuidado porque o nosso subconsciente aqui ele é perigoso, tá? É o seguinte, pra eu vender um imóvel eu preciso acreditar, eu preciso comprar a ideia daquele imóvel, eu sou assim. E 99,9% das pessoas são assim. Não é que você não vai vender aquele imóvel que você não gostou, mas você acaba conseguindo vender com mais facilidade um imóvel que você tem mais, que você compraria, tá? Vendo essa situação, o que a gente tem que tomar cuidado? Esses últimos dias eu até tô meio sumido porque são muitos lançamentos na minha cidade, muita coisa acontecendo e assim, por incrível que pareça, eu não sei, na sua região, mas aqui tá muito legal, as vendas aumentaram nessa pandemia. E aí, teve muitos lançamentos. O que acontece no lançamento? O produto lança e os corretores vão dar a opinião. Ah, eu gostei, aí eu não gostei, aí eu achei a sala pequena, eu achei a sala grande, eu achei isso, eu achei aquilo. Cara, beleza, é uma conversa dos bastidores. Mas toma cuidado. Eu nem gosto muito de falar sobre isso. Quando o corretor fala, ah, o que tu achou e tal. Eu sempre vou dizer que achei muito top. Eu nunca vou puxar pro lado negativo. Que, ah, pô, eu acho que é a sala, eu acho que o terreno é pequeno e tal. Não. Eu tento, não que isso não possa acontecer. Mas eu tento não focar nisso. Por quê? Porque quando eu foco nisso, eu trago no meu subconsciente o negativo daquele produto. E aí, automaticamente, eu crio um bloqueio no subconsciente daquele produto. E você não vai conseguir vender aquilo e você não vai entender por quê. E, na prática, você acabou criando bloqueios porque você foi dizer que achava que isso, que achava que aquilo. Velho, se a construtora fez esse produto. É claro que tem construtoras que fazem umas merdas aí. Mas, velho, se a construtora fez isso, fez um investimento de, sei lá, milhões pra fazer esse empreendimento, vai vender. Em 99% das vezes, vai vender, tá? É claro, você tem que ter uma opinião crítica? Tem. Mas não deixa isso afetar as suas vendas. Tenta, eu não gosto nem de falar. Eu não gosto nem de opinar criticamente. Pô, vai estar massa, é top e vamos pra cima, vamos vender. Porque é claro que eu tô dizendo que a gente não vai comparar, não vai chegar pro cliente e vai falar Pô, não, isso aqui é benefício nesse, já nesse não é. Mas o que eu quero te alertar é pra você tomar cuidado com os pensamentos negativos que vêm quando você tem um produto que você não comprou 100% da ideia e que você fica trazendo isso pra você e você acaba se bloqueando, tá? Então, basicamente é isso que eu tenho pra falar pra você hoje. Se gostou, se não gostou, se acha que eu tô falando alguma coisa, uma abobrinha aqui, comenta aqui embaixo, dá seu comentário, dá sua opinião e vamos pra cima. Hashtag Bora Vender. Um abraço.